Tem os membros, se você quiser... Nossa, meu caralho! Que susto, viado! Eu não fiz nada! Caralho! Eu não fiz nada, velho! Só tirou o negócio que tava segurando a explosão. Só tirou o pilho da granada. Aí ela explodiu e falou, mas eu não fiz nada! Caralho! Caralho, fui furar com o peito, cara! Por pouco não foi na lâmpada. Ali, ó. Caralho!